Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa viagem por módulos do Python, né? E hoje eu queria falar de um módulo da biblioteca padrão do Python. Um módulo que está lá, é simplesinho, faz pouca coisa, mas é bastante útil. Pode te ajudar aí para você não ter que reinventar a roda. Deixa eu dividir a tela aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou precisar de texto. Então, vamos fazer assim, import os, t é igual a os.popen. Lipson, o comando que eu tenho aqui que me dá log em y, ponto read. Pronto, agora eu tenho t aqui, que é isso aqui. Tem umas quebras de linha aqui no meio, tá vendo? Eu vou remover essas quebras de linha, fazer assim, t é igual a t ponto replace. Barra n, barra n, trocar por um espaço. Muito bom, vou dar um print t para você ter uma ideia aqui de... Tá aí, esse é o meu log em y, ok? E o módulo que a gente vai usar agora se chama textwrap. Textwrap... Ele tem, por exemplo, um método chamado wrap. Ah, deixa eu fazer outra coisa aqui primeiro. From reach, um portgate. Assim, fica melhor. Então, vamos lá. Eu vou imprimir... Textwrap.wrap o meu texto. E veja só o que o textwrap.wrap fez. Ele quebrou o meu texto em linhas de, no máximo, 70 caracteres, sem quebrar a palavra. Então, ele faz a quebra direitinho ali, encontrando o espaço, ok? Não é um algoritmo super complexo. Você poderia fazer isso você mesmo. Mas a gente tem um pronto aí no Python e é útil saber que ele existe, tá? Você pode passar aqui como um segundo argumento qual o tamanho que você quer cada linha. Olha lá. No máximo, 30. No máximo, 40, ok? Você que escolhe, tá? Isso aqui te retorna uma lista. E, claro, você pode fazer o que quiser com essa lista e tal, né? Mas, eu poderia aqui, ao invés de usar o textwrap.wrap, eu poderia usar o textwrap.fill. Ok? E isso aqui já me retorna um texto. Um texto já com as quebras de linha e tudo mais. O textwrap tem algumas outras funções úteis, né? Por exemplo, ele tem uma função de indentação. Eu posso vir aqui e chamar textwrap.indent. e vou indentar esse texto aqui. Faltou dizer qual é o prefixo. Deixa eu ver se eu acerto a ordem. Quatro espaços ali. Não é o contrário. O prefixo é depois. Primeiro texto. Em seguida, o prefixo. Que não precisa ser necessariamente espaços. Apesar de chamar indent, né? Eu poderia fazer algo assim, por exemplo. Olha só. Tá lá. Ah, textindent também tem uma função de desidentar. Isso é até útil. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Quatro espaços. Quatro espaços. Oito espaços. Doze espaços. Oito espaços. Então, olha só. Eu criei essa string l, tá vendo? Que ela tá indentada. E aí, a gente pode pedir para a textwrap fazer assim, olha só. Textwrap.dedent. A minha string. Aí, ela vai calcular automaticamente ali qual é a linha que tem a maior indentação. E vai remover a indentação de todo o meu texto, né? Com base nessa linha. Isso pode ser útil, por exemplo, se você estiver fazendo o report de um erro no código fonte, sabe? Ah, encontrei um problema num JSON. Vou pegar a linha onde tá o erro, mais algumas linhas pra cima e pra baixo e imprimir. Pode ser que essa linha que você tá imprimindo esteja muito grande a indentação, porque ela tá lá no meio do código. E esse contexto não é importante pra quem tá vendo. Você pode dar um dedente e a textwrap vai colar tudo lá na esquerda, desse jeito aí. Ah, então tá aí. Textwrap é uma função que eu acho, uma função, um módulo, né? Algumas funções que eu acho bastante úteis, não é nada realmente muito genial. Mas você ia ter que escrever esse algoritmo no dia que precisasse. Você saber que ele tá lá, que ele existe na biblioteca padrão. Pode te poupar algum trabalho aí, beleza? Tem sugestão de módulo que você gostaria que eu olhasse aqui, lesse a documentação, explicasse como funciona? Deixa um comentário aí. Quem sabe a gente não escolhe a sua sugestão pra fazer um vídeo aqui também, beleza? Valeu! Tchau!